Amor, peguei. Amor, mozinha, tá dormindo? Ei, mulher, que dorme. Dá um beijinho, tá? Pô, beijinho, rapaz. Eu não tinha amor, me respeite. Cadê minha mulher? Tá fazendo almoço. Tá fazendo almoço? É. E já que tá fazendo aí? Tá fazendo almoço. Tá esperando almoço? É. Deixa eu nem dormir um pouquinho com o teu almoço tá pronto. No dia seguinte... Entra aí! Tá fechado? Tá a roteira. Tá, tá bom. Olha o cheirinho bom aí. Carreira assada, moço. Epa, cheirinho bom de carreira assada aqui? Não, não é aqui não. É não? É não. Vamos lá, saca, garra de fogo aí, moço. Não, eu acendi o fogo aqui só pra rir o arroz mais tarde. Tá, saca, garra por baixo. Pode ser que me agar aqui, moço. Tô te de longe, ó. Pera aí, deixa eu botar pra passar aqui, moço. A gente já sai aqui em cima, moço. Meu cafezinho. Vem, eu vou pegar aqui. Pegar lá. Cafézinho. Peguei. Peguei. Peguei.